Em Patinga, uma mulher de 25 anos foi presa, suspeita de tráfico de drogas. Foi no bairro Bom Jardim, segundo o registro policial. Arma, entorpecentes, rolofilme e quantinho de dinheiro foram apreendidos durante a ação policial. Olha lá, tem colher também, né? Que é a colherzinha, colherinha, colherzinha, colherinha, colherzinha de chá. Cédula de 150, 20, 10, 5, 2. O revólver e aquilo que é semelhante a, né? Aí, ó. E a ação da polícia não parou por aí, não, viu? No bairro Vila Celeste, uma outra ocorrência foi registrada aí, ó. A imagem dela aí. A Gisele Ferreira vai nos contar sobre, como diz os meninos aqui da edição, a dinâmica desses dois casos aqui. Me conta aí, Gisele. Nico, são duas ocorrências de tráfico de drogas aqui em Ipatinga. A primeira foi no bairro Vila Celeste. A polícia recebeu informações anônimas de intensa movimentação de tráfico de drogas. Os militares foram até o endereço indicado ali pelas denúncias. E o alvo da denúncia, ele tentou fugir dos... Quando percebeu ali que os militares se aproximaram. Durante a busca pessoal, porque não teve jeito, né? Mesmo ele tentando fugir ali dos policiais, ele acabou sendo abordado. Com ele, a polícia apreendeu 21 buchas de maconha e uma balança. Este homem, que foi abordado de 24 anos, foi levado para a delegacia com este material apreendido. Nico, a outra ocorrência, também de tráfico de drogas, foi na avenida Novo Jardim, no bairro Bom Jardim, aqui em Ipatinga. Também denúncias anônimas levaram os policiais a fazerem um cerco policial até o local indicado. Dando conta ali de que pessoas do bairro estariam fazendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Diante destas informações, os militares abordaram o local. E após a abordagem, foram localizados os materiais. Que são eles, um revólver calibre .38, três buchas de maconha, quatro porções do mesmo entorpecentes, porções de craque, munição de calibre .38, duas balanças de precisão e mais de mil reais em dinheiro. E olha só, Nico, quem foi que estava suspeita por essa traficância ali no bairro Bom Jardim? É uma mulher de 25 anos que foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. Volto com você, Nico. É, Gisele, tão nova, né? Mulher tão nova, né? Ouvido com essas coisas.